Você sabia que a Guerra Fria foi uma das motivações para a criação da internet? Pois é, senta que lá vem história! Em 1958, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos criaram uma agência de pesquisas chamada DARPA, que tinha o intuito de encontrar maneiras de proteger a comunicação e informações no país, contra um possível ataque da União Soviética. A partir daí, os cientistas americanos começaram a estudar o tema, e em 1962, o chefe da DARPA, G.C.R. Licklider, descreveu o conceito de uma rede de computadores na qual era possível acessar dados em qualquer lugar do mundo. Ao longo dos anos, a ideia foi sendo desenvolvida por diversos pesquisadores. Um deles, Lawrence Roberts, conseguiu conectar um computador a uma rede telefônica de baixa velocidade. E foi assim que surgiu a primeira rede de longa distância, ou, como chamamos, a van. Mas a grande inovação só veio com a criação da ARPANET, em 1969, que conseguiu conectar computadores de quatro universidades com sucesso. Depois disso, como vocês sabem, essa rede só expandiu. Na década de 80, a internet começou a ser utilizada para fins comerciais e privados em alguns países do mundo. No Brasil, isso só aconteceu em 1994. E hoje, a internet é algo muito maior, faz parte de quase todos os momentos do nosso dia a dia, sendo ela o importante da nossa sociedade. E aí, achou interessante? Comenta aqui embaixo se te surpreendeu. Até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.